Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Bianca do Instituto da Xê. Nós temos esse canal aqui de violino, então se você é violinista, está chegando aqui agora, se inscreve aqui no canal que a gente está fazendo vídeo aí toda semana, tem live, tem tudo, então, para você não perder esse conteúdo e entrar no universo do violino. Esse vai ser um vídeo bem didático, bem simples, muito importante para vocês, porque algumas pessoas, elas perguntam para a gente como montar a estante. Então, primeira coisa, a estante de partitura, ou conhecida também como suporte de partitura, ele é muito importante para quem estuda em casa e precisa apoiar suas músicas, suas partituras, suas anotações, porém, esses de casa, geralmente eles vêm assim, totalmente desmontado, né? Chega em casa e agora, como que monta? Eu já vi gente quebrar a estante por não saber montar. A gente varia de modelo para modelo, alguns poucos modelos são um pouquinho mais fáceis. Esse que eu estou aqui, ele é o modelo mais complicado, então, com certeza, vai ajudar você aí se seu modelo for mais simples. Primeira coisa, chegou, pegou a estante, a primeira coisa que a gente faz é virar ela desse jeito, para puxar aqui a parte de baixo, né? E fechar ela assim para frente, porque essa parte aqui, ela vai ficar apoiada no chão. Puxo para a lateral, então fica aqui o nosso tripé. Puxei essa parte aqui para cima, ele tem essa rosquinha aqui que pode folgar e quando você jogar ela para trás, você aperta. Esse aqui pode ser ajuste, se você quiser ela mais reta, você aperta, ela vai ficar aqui, né? O ideal é ela ficar mais lateral para a partitura não cair para frente. Esses dois aqui, você vai girar ele, vai folgar ele e vai puxar assim para a altura que você quer. Se você quer sentado, vai ser uma distância menor, se você quer em pé, vai ser uma outra distância. Então, eu puxo o máximo e aperto. Mesma coisa aqui, eu vou puxar o máximo e aperto, para não voltar. Confiram se a altura está ideal para você, né? Se a partitura ficar, por exemplo, se você é uma pessoa mais baixa, ficar muito na sua frente, complica, né? Porque fica, você vai acabar levantando o violino para tocar. Então, o ideal é ela ficar um pouquinho mais baixa mesmo. Se você precisar ver o professor ou o maestro e ela ficar na sua frente, você não vai conseguir ver mais nada, né? Então, esse também não é o ideal. Essa partezinha aqui de trás, está vendo? Ela levanta e aí eu vou jogar ela lá em cima. Os dois, ó, porque tem essa partezinha aqui também menor. Eu também jogo ela lá em cima. As duas grandes eu seguro, abaixo a menor, abaixo a outra menor, né? E aí, eu abro a parte de dentro. E a minha estante de partitura está pronta. É só colocar a tua partitura aqui. Ele vem também com esses apoios, geralmente, para poder te ajudar a segurar a partitura, não voar, alguma coisa do tipo. Se sua partitura for muito grande, você pode colocar aqui. Vai servir de apoio, né? Para não cair para trás. E se eu tirar elas, a minha partitura, ela fica lateral, caindo nas laterais. Gente, agora, a parte mais importante e que também muitas pessoas têm dúvida, é a hora de guardar esse estante. Então, primeira coisa, coloca a mão aqui dentro e puxa para dentro aqui, ó. Quando vocês puxam para dentro, vocês vão fechar essa parte aqui, ó, mais larga. Fechei. O que que acontece? Os meus dois grandões estão aqui. Os menores, eles já estão aqui embaixo. Ah, mas quando eu puxei, o menor ficou aqui. Se você tentar abaixar isso aqui, pode ser que trave. Então, abaixa aqui. E aí, agora, você fecha as duas de cima. Pronto, essa é a parte mais difícil, né? Agora, muito simples. Desenrosca aqui. Abaixa. Se eu abaixar a estante aqui, onde tem essas duas ferramentas, o que vai acontecer é que ele não vai descer tudo, né? Então, eu preciso girar para o lado que não tem nada. E aí, olha como ele vai encaixar perfeito. Encaixou perfeito. Fecha essa. Fecha essa. E fecha essa. Pronto para guardar. Esse aqui é um dos modelos que geralmente são mais em conta. São realmente para pessoas, por exemplo, que vão tocar muito em casamentos, eventos. Ou pessoas que estudam em casa, querem investir em uma estante um pouco mais em conta. Essa daqui é ideal. Não é a mais forte de todas. Existem algumas que são mais leves, feitas de alumínio, por exemplo. Então, é importante você buscar também o peso dela e a resistência. Porque se for uma estante muito simples, o que vai acontecer é que ela vai acabar quebrando, perdendo peça, estragando mesmo. Existem as estantes de pessoas que ficam só em casa, né? Aquela estante de casa mesmo, aquela estante para resistência. Que é um modelo um pouco maior, um modelo mais forte, um modelo até um pouco mais bonito, né? Fica à mercê de vocês o tanto que vocês querem investir na estante. É importante investir numa estante, por exemplo, se você é uma pessoa muito alta, se você investe numa estante que é muito baixa, isso pode prejudicar a sua postura, pode até te dar dores, se for o caso. Gente, temos um grupo aí no Telegram também. Temos alguns cursos online disponíveis para quem quer se aprofundar e quem quer estudar com a gente. Curso de vibrato, curso de ornamento, curso de musicalização de adultos, né? Teoria musical básica para cordas friccionadas. É bem interessante. Vai estar tudo aqui na descrição do vídeo e alguns vídeos sugeridos aí do canal para vocês. Até a próxima. Abraço!